Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bom, vocês estão estranhando a cena hoje, né? Por que eu estou aqui? Porque a Dona Maria Luísa está dormindo, né? Então, me restou procurar um outro local para poder conversar com vocês. Bom, o nosso bate-papo de hoje é com relação ao subsídio, na verdade, a verba indenizatória que foi aprovada em primeiro turno na Câmara Municipal da cidade de Jacutinga, Minas Gerais. Foi uma votação apertada, seis votos a cinco aprovaram, né? E aí tem algumas coisas que ocorreram lá. Essa votação foi na segunda-feira, na data de ontem, estive na cidade de Jacutinga, no dia oito, né? E conversei com algumas pessoas, né? Conversei com o vereador que está cumprindo suspensão, Guilherme Correia. Por que eu conversei com o Guilherme Correia? Porque o suplente do Guilherme Correia votou a favor da aprovação da verba indenizatória de dois mil reais. A verba indenizatória de dois mil reais, todos os vereadores a utilizarem, né? São vinte e dois mil reais a mais por mês, que dá um total de um milhão e cinquenta e oito mil reais em quatro anos de mandato. Então seria um pagamento extra para os vereadores da cidade de Jacutinga. Vamos lá, eu tenho algumas coisas para passar para vocês. Procurei o vereador Guilherme, já que ele está suspenso e poderia... Já que a votação foi seis a cinco a favor e o seu suplente tinha votado a favor da aprovação, eu queria saber qual seria o posicionamento do vereador Guilherme Correia. E por quê? Se o Guilherme Correia vota contra, o projeto não passa, correto? Se nós temos seis a cinco e o vereador Rogério Correia votando contra, o projeto não inverteria. Seria seis contra e cinco a favor. Bom, vamos lá. Eu vou colocar a entrevista do vereador Guilherme Correia na sequência e vou voltar a falar com vocês. Vamos lá. Muito bem, vamos falar com o vereador Guilherme Correia. Na verdade, fala vereador ainda, apesar desses 30 dias estarem em suspenso, justa a veridade de você. Bom, todo mundo sabe a história do Guilherme Correia. O Guilherme, ele está cumprindo uma suspensão na Câmara Municipal por conta de um fato que todo mundo acompanhou lá atrás e aí o Guilherme está cumprindo 30 dias e tem um suplente lá. Por que que eu vi que acontece? Porque o Guilherme, ele não está votando, ele tem que ficar 30, são quatro, quatro sessões sem aparecer na Câmara. Pode aparecer como um público, mas não pode falar nada. E o que que acontece? Na última sessão da Câmara de Incomo de Jacutinha, foi votado um projeto lá que beneficiou os vereadores da cidade com uma verba, né? Uma verba justamente. É uma verba de dois mil reais por mês, uma verba indemnizatória, você fala? É, uma verba extra. Uma verba extra que não incide, dá nem descontos, dois mil reais livres na conta de cada vereador. São 11 vereadores na cidade de Jacutinha, vezes dois mil, dá 22 mil reais. Isso dá 264 mil reais por ano, 1 milhão e 56 mil reais nos quatro anos de mandato. E a votação foi extremamente apertada, foram seis votos a cinco. Por que que eu estou falando com o Guilherme? Porque o Guilherme, ele vai falar do posicionamento dele. O seu suplente é o Padeiro, mas injustamente o suplente é o Marcio Padeiro. O Marcio Padeiro. O Marcio Padeiro foi um que votou para aprovar a verba de dois mil reais restas no salário dos vereadores da cidade de Jacutinha. Lembrando que um dos maiores recílios do sul de Minas tem na cidade de Jacutinha. Eu não conheço uma cidade que paga tão bem, né? Justamente o dinheiro. Então, certo, são quantos o valor? Mais ou menos líquido, em torno de 5.300 reais. Mais 2.700 reais. Justamente. Porque os 2.000 não tem desconto, tá? O governo de Jacutinha não tem desconto. Bom, vamos lá. Foi seis a cinco. O suplente dele votou a favor da verba. Agora vem a pergunta para o Guilherme, depois ele vai falar o apunhão dele. Qual seria o seu voto? Meu voto seria totalmente contrário, Jacutinha. Inclusive, os vereadores, né? Que votaram a favor, favorado. Eles já sabiam do meu voto. Eles já sabiam o que seria voto. Você seria voto. Então, inverteria essa história e o projeto não passaria. Ele não passaria. Ele não pode ser representado, se ele não passa. E justamente, se ele não passa nessa, somente o ano que vem eles poderiam entrar novamente. Aí tentaria novamente uma situação assim. Bom, o que aconteceu? Inverteria totalmente. Seria seis contra e cinco a favor da aprovação. Aí o suplente votou a favor. Ou seja, era tudo o que eles queriam, né? Era tudo o que eles queriam, né, Jacutinha? Inclusive, eu já tinha alertado sobre essa situação. Seria muito perigoso a votação do nosso suplente. Certo? Eu já tinha alertado que as consequências, elas poderiam chegar, inclusive, até o final do mandato. Que é o que justamente vai acontecer nesse fato. Nesse projeto. Tá, vamos lá. Nós sabemos que o prefeito pode votar. Na verdade, Alexandre, ele vai para o segundo turno. Nós podemos até reverter. Se os vereadores pensarem um pouco, nós podemos fazer a reversão no dia 20. Porque segunda-feira próxima agora, é feriado aqui de ativo, dia 13. Então, nós podemos, no segundo turno, no dia 20, mudarmos essa situação. Nossa, quando o turno você já não votou. Não votem. Não, não. E não vão poder votar, infelizmente. Ou seja, se você volta, reação de aprovar, vota contra. Se eu volto até o dia 20, eu voto contra. Ou seja, aí, o projeto vai ser arquivado. Se acontecer isso, porque eu, não sei, aí depende da justiça, depende de alguns fatores. Tá, vamos lá. Vamos supor que eles votem e o projeto passe em segundo turno. O prefeito pode votar. Alexandre, é uma situação muito delicada. Isso não vai acontecer. Vamos deixar bem claro, já, isso na população. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Esse é o detalhe da coronavírus. Não vai acontecer. Vamos deixar isso muito bem claro para a população que quem vai acabar pagando isso é o próprio povo, assim. Então, vamos deixar muito claro isso aí. Então, tá aí. A população da cidade de Altinga tem a relação dos que votaram a favor de que aumente o salário. Porque na idade que eu estava não, aumente o salário não conseguiram, né? Aí vieram essa organização com forma de praia, com a despesa, aquela coisa. E já tem diagem, né? Justamente. Já tem. E o Belo Horizonte tem diagem. Cada vez que vai para Belo Horizonte, Alexandre, faz-se uma requisição uma requisição na Câmara e cada diária 400 reais. Quando vai para Brasília cada diária 700 reais. Gente, eu acho que não há necessidade nenhuma disso. O povo não pode pagar mais isso. Não tem mais condições. E você sabe muito bem, Alexandre, o povo que está nos acompanhando, os seus servidores, sabe muito bem que, na verdade, o que eles queriam não era apenas, então, somente uma comissão também. O vereador Guilherme Corrêa era para ser caçado. Eles queriam a minha caçação, a minha cabeça. Como eles perderam a força durante o processo de caçação, eles partiram para a comissão. Então, Alexandre, parece que foi tudo combinado, tudo programado, justo na primeira reunião que eu estou ausente, o projeto está lá para ser votado. E outra coisa, Alexandre, eu vou fazer o projeto para o projeto. Não se surpreenda, e população de Jardim não se surpreenda se alguns projetos complicadíssimos, delicados, aí não se surpreendam durante esse mês que eu ficar a passar. Então, a forma de conseguir aprovação já que eu tenho um aumento para votar com ele. Justamente. isso foi feito como é que eu vou te dizer, Alexandre? Foi previamente pensado. Bom, gente, essa situação aqui na cidade de Jardim, hoje eu não tinha, eu vou falar com mais gente hoje, vou ver se eu consigo falar com a população, se bem que eu sou pouco tem medo de falar, morro de medo de empresário. Cidade pequena é uma tristeza. O que eu não tenho, né? É. O que eu não tenho, né? É certo que eu não tenho, né? Nós não temos esse receio. Bom, todo mundo conhece, as pessoas sabem que me acompanham e me assistem das lives que eu falo sobre política, que o mundo sabe que eu tenho uma pretensão de concorrer a uma cadeira na cidade de Jardim, de Minas Gerais, e eu sempre falo que o dinheiro público é sagrado. A gente tem que prezar muito por esse dinheiro que vem para os nossos legisladores, no caso, deputados e vereadores, os executivos, o governador e os prefeitos. Esse dinheiro é sagrado, é um dinheiro nosso, né? A gente coloca esse dinheiro dentro do cofre público para que os legisladores tenham o prefeito que tenham destino. E vem aí uma câmara e legisla que em causa própria aumentando o seu salário de uma maneira absurda, o valor de 2 mil reais é quase 40% de nossos exercícios e os vencimentos. Então, o seu bom aumenta assim uma coisa absurda. E amanhã vem falar um subsídio é pouquinho, dois vão aumentar para pá. Pode fazer isso de repente? Não, a inflação durante a pandemia foi muito grande, isso pode acontecer. E aproveitando exatamente as brechas para poder fazer esse tipo de coisa. a população de Jardim eu vou para a rua agora vou falar com mais gente eu vim falar com o vereador aqui que eu imaginava eu queria saber qual era o funcionamento dele se ia ser um voto a mais para aprovar ou se o voto dele ia mudar alguma coisa. E eu estou vendo que um voto ia mudar sim essa estrutura da província essa situação toda já que teria um voto a menos a favor da aprovação da lei e um voto contra. Então, inverteria o jogo e seria 6 a 5 para não aprovação. Bom, vereador eu vou falar uma boa coisa? Alexandre é o que eu digo dessa mesa diretora da Câmara do Ministério de Antigo hoje que eu sou a senhora e infelizmente tem uma coisa interessante que por sinal dois vereadores da mesa diretora representaram o voto e vão dar conta. O que que significa isso na minha opinião? É isso que eu entendi. Alexandre isso aí é fácil isso é daltar os condenadores ou eles não estão preparados para serem legadores no caso para assumir um cargo de que ter a confiança que eu tinha ou qualquer outro ou tal ou isso foi previamente terminado. Não sei, Alexandre aí a gente vai deixar a critério de cada um mas o que tem acontecido lá é barbaridade, Alexandre esse afastamento meu criminoso todas essas situações tudo se encaixando em um devido tempo isso não tem encaminhado. O povo de Jardim tem que abrir os olhos tem que ver o que está acontecendo na Câmara Municipal tem que acompanhar as reuniões tem que cobrar do seu vereador. Bom gente dia 20 tem o seu monitor dá uma pressão lá o que o vereador tem medo vou falar perdeu o vereador tem medo é que o povo dentro da Câmara fazendo pressão assusta imagina aquela casa cheia não tem cadeira para sentar e o pessoal lá o presidente vai estar pedindo silêncio por favor não mandar as vozes ao plenário vai falar isso toda hora silêncio eu vou mandar as vozes ao plenário por quê? porque tem medo então todo mundo para a cama no dia 20 segundo turno vai falar antes de eu falar com mais gente vou pedir quem está em casa ainda não é inscrito assiste o canal direto se inscreve no canal dá um like compartilhe porque agora não precisa saber a força de vocês mostrar que vocês estão atentos tem bastante gente inscrito tem muita gente que acompanha e não se inscreve então se inscreve eu reparto na sequência meu e da Maria Luísa eu volto com mais entrevistas na sequência com mais gente falando comigo aqui sobre a situação na Câmara de Jardim e eu estarei lá como povo como povo claro estarei lá e eu quero sobre ele também vamos falar sobre café Maria Luísa a gente vai falar sobre as xícaras estão aqui são vários modelos a Maria Luísa gosta das xícaras é mostra lá caiu aqui o negócio do café e aqui as outras eu vou segurar para ela porque senão ela derruba e aqui a gente tem o café do matão eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do matão se você não tem esse café no seu estabelecimento no seu local de trabalho na sua mercearia entre em contato com eles café do matão é um café artesanal ele é feito tudo manual torra tudo manual então dá um sabor muito legal muito 10 mesmo e era para até ficar pronto mas aí ela está tomando sem nada mas vamos lá se você quer uma xícara dessa entre em contato com o Ramiro e o café do matão você entra em contato também com o telefone que está passando o café do matão beleza? bom vocês viram né o vereador Guilherme Correia ele é contra a verba indenizatória de 2 mil reais por vereador ou seja esse posicionamento do vereador mudaria totalmente o jogo mas daí veio aquela dúvida que foi uma coisa assim extremamente curiosa no mínimo curiosa porque os vereadores Nilo e Júlio César eles votaram contra o projeto e eles fazem parte da mesa diretora e quem apresentou o projeto foi a mesa diretora aí eu resolvi ligar para o vereador Júlio César liguei para o presidente da câmara também bom liguei para o vereador Júlio César liguei falei com ele ontem à noite aí ele pediu para a gente conversar hoje eu liguei novamente e ele me falou o seguinte ele grava após o segundo turno e tanto ele quanto o vereador Nilo eles vão manter o voto de serem contra o projeto eles não vão mudar o voto na próxima votação eles vão se manter contra ele realmente não concorda com o valor mas ele disse que ele era obrigado a apresentar o projeto que tinha que ser a mesa diretora apresentar mesmo ele sendo contra e ele votaria rejeitando o projeto depois e o projeto passou por 6 a 5 curiosamente com o vereador suplente votando a favor do projeto o vereador em questão o Márcio Padeiro já tem alguns problemas com relação a notas fiscais na época em que a Câmara de Vereadores da Cidade de Jacutinga você tinha que prestar contas do que você gastava em viagens oficiais atualmente mudou tudo vocês viram o vereador Guilherme falando que hoje a diária é 400 reais o cara gastou 100 gastou 50 não gastou nada foi de carona ele pega os 400 e coloca no bolso e se for para Brasília é 700 reais mesma história ficou lá uma semana 4.900 gastou 1.500 a diferença põe no bolso porque hoje é diária de viagem não tem mais essa prestação de contas simplesmente vai lá faz o requerimento pega o dinheiro e vai e o vereador Márcio tem um processinho rolando aí tem um sistema aí uma coisa rolando aí na justiça com relação a notas fiscais de gestão anterior onde ele colocou notas que não condiziam com a verdade bom vamos lá continuando a nossa conversa continuando aqui eu falei com um morador da cidade de Jacutinga um morador que por sinal ele fez uma publicação nas redes sociais e as pessoas replicaram muito que é o Zebrinha tá então vamos acompanhar a conversa que eu tive com o Zebrinha na data de ontem continuando então a nossa matéria com relação as verbas indemnizadoras da Câmara Municipal da cidade de Jacutinga eu tô aqui com o popular Zebrinha né Benedito José Ferreira você ficou bastante irritado com a situação pode dizer assim com o que você presençoou o que chegou pra você com relação a essa verbna decepcionada é a palavra decepcionada tá você pode falar pra população o que que tá acontecendo na Jacutinga não nós estamos passando por uma crise Jacutinga como o Brasil inteiro tá temos entidades precisando de recursos temos muitas famílias que são hoje atendidas pelas igrejas em cesta básica a prefeitura também ajuda com cesta básica e no momento de dificuldade que no país hoje temos mais de 31 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza cidade de São Paulo 11 milhões e poucos minas eu não consegui levantar ainda o número de que estão abaixo da linha de pobreza mas é grande mas falando de Jacutina Jacutina também tem muita gente você é incentivo né sou incentivo também já com os incentivos você teve uma ideia de quantas cesta básica você tiver que colocar a mais durante a pandemia não porque eu sou novo incentivo incentivo como ano passado eu fui festeiro e um trabalho social também feito na cidade eu termino um serviço social para depois eu não escuro as coisas né porque eu não tenho esses dados eu ainda não tenho estou começando agora estou começando a ter conhecimento o gasto da minha cidade foi o seguinte na média de 50 cestas foi para mais 200 mas hoje os confrados né que a gente tem um grupo lá que se vai hoje toda segunda-feira na casa de 15 confrados sem mais mas toda segunda-feira a gente tem o ganhão o trabalho para suprir as deficiências do laio São José de Paula é feito pela gente a gente pede e tenta aproveitar agradecer aqueles empresários que tem os caras colaboradores colaborados e muito a gente vai com a cara e coragem vai aos empresários e pede mostra apresenta o balanço apresenta uma situação o que entra o que sai e o que é a refazagem os empresários tem respondido pra gente e esse é um trabalho que muita satisfação o que o Jardim é muito bom o que me deixou decepcionado quando é diferente a isso é porque como eu fiz um trabalho social no ano passado eu vi a necessidade do Jardim eu tenho noção do que estão passando na cidade eu tenho noção do que a prefeitura faz do crime de sexta base tem noção do que as igrejas fazem tem noção do que os administradores dessas entidades estão fazendo perdão na palavra da tripo coração como diz o menino aí você vem em pleno de pandemia os vereadores aprovam um projeto pra aumentar dois mil reais pra quê? se eles já tem um salário próximo a sete mil reais isso é decepcionante agora não é decepcionante pra mim é decepcionante pro povo Jardim e eu indignado com isso coloquei na minha rede social pedindo pedindo educadamente com todo o respeito que eu tenho entre todos os vereadores que eu não tenho nenhum inimigo eu não sou político eu não sou direita eu não sou esquerdo eu não sou centro mas eu não fico em cima do mundo eu gosto da coisa certa se justificasse esses dois mil reais se fosse um momento que tivesse na âmbia direito a classe menos favorecida não tivesse tido problema eu tenho mas pra que dois mil reais é o momento essa é a pergunta de Jardim para eles respondem é o momento disso então eu gostaria muito mesmo muito que eles colocassem a mão na consciência com pessoas de bem que são até hoje até o meu conhecimento sou de Jardim eu vim pra Jardim em 1964 trabalhei no mercado financeiro por quase 40 anos nunca abandonei Jardim mas voltei a morar pra cá definitiva em 5 anos e a partir que eu voltei eu acompanho o que está acontecendo eu não quero nada pessoal nada eu quero ir em volta da cidade em Tinga-Cola eu gosto muito adoro adoro morar aqui meus filhos são apaixonados por aqui moram não morrem aqui mas são apaixonados por aqui então eu quero muito ultra-visibilidade coloque a mão na consciência pense nesse povo de Jardim todos vocês vereadores todos são daqui conhecem as dificuldades que nós temos dá tempo pode ter certeza que se vocês reverteram isso na próxima sessão que eu mesmo vou pedir a prausa pra vocês mas é uma indignação muito grande e a repercussão do que eu coloquei hoje na rede social foi muito grande está muito grande não convoquei ninguém pra ir na feitura na cama pra fazer nenhum tipo de processo protesto mas o povo está querendo isso eu não convoquei ninguém pra fazer isso eu espero sinceramente mesmo que eles tenham procurado a mão na consciência e chega assim bom gente isso é uma vez não é o momento vamos deixar mais pra frente e vamos cancelar isso porque está na mão de vocês e isso vai ser um ato de nobreza só os grandes os nobres tomam a atitude de voltar atrás de uma coisa indigna e dá uma indignação à população perfeito bom esse é o posicionamento do Zebrinho então tá dia 20 tem o segundo turno dessa votação aí ele falou que não não vai chamar mas eu acho que se você está sentindo lesado ou indignado da forma que ele disse aqui é o momento de você ir lá e mostrar para os seus representantes aí o cara fala assim eu vi uma sessão o cara fala o cara representa 1.300 aí tem 1.300 votos vereador o senhor não tem 1.300 votos o senhor tem toda a população atrás de você porque são 11 escolhidos pelo povo mas o senhor não legiza para 1.300 ou para 700 a organização é para a população toda são os mais notados que estão ali para representar alguns votos então não tem que ficar batendo o peito para ter 1.300 votos ou 700 votos não porque isso não quer dizer nada a partir do momento que está ali dentro o senhor trabalha para o povo não interessa aqui no botão do senhor vou pedir agora para quem não é inscrito no canal ativar o sininho se inscrever ativar o sininho se inscrever no nosso perfil oficial também no instagram e eu vou tentar falar com mais gente aí para ver como que é a população está achando dessa situação toda obrigado muito obrigado boa noite mais uma vez vereadores nós nos conhecemos a maioria aí desde crianças conheço o caráter de vocês coloque a mão na consciência é o momento da gente pensar em todos muito obrigado e uma boa noite muito bem vocês acompanharam aí que é um representante da população é um jacutinguense que voltou a morar em Jacutinga ele fez sua vida fora e voltou para a cidade para viver a melhor fase de sua vida ele está extremamente indignado decepcionado como ele disse bom tentei falar com outras pessoas da cidade de Jacutinga com mais pessoas da cidade e aí eu percebi o seguinte tanto lá como em outras cidades a população é extremamente bondona a pessoa eu discordo eu acho um absurdo tal mas não tem coragem de cobrar cobra às vezes usando fake cobra fazendo uma ligação mas não tem coragem de dar a cara e falar eu não gostei vocês estão pegando o nosso dinheiro estão fazendo mau uso do nosso dinheiro estão destinando o dinheiro para coisas que nós não aprovamos tá uma coisa que eu comentei durante a entrevista uma das entrevistas é o seguinte não interessa quantos votos o vereador teve a partir do momento que ele foi empossado o vereador a quantidade de votos não se discute ah eu carrego mil e trezentos votos foda-se tá bem isso mesmo foda-se interessa o vereador entrou com duzentos votos porque ele entrou com com coeficiente ou se ele entrou com dez mil votos ele trabalha igual o outro ele representa a população da mesma forma então o vereador que teve duzentos ou quinhentos votos ele representa também toda uma população toda a cidade de Jacotimba isso para todos os vereadores empossados indiferente da quantidade de votos é coisa muito feia a gente vê vereador eu tive tantos votos eu arrasto tanta gente foda-se tá é assim que funciona desculpa o palavreado mas eu presenciei uma discussão dessa na na manseção da câmara de Jacotimba e eu fiquei horrorizado com algumas coisas que eu vi tá vereadores que nunca apresentaram o projeto achando que são os gostosões é indiferente de posicionamento tá um vereador quando ele é eleito ele tá lá pra representar o povo pra legislar em favor da população da cidade em que ele vai prestar serviço então senhores vereadores os senhores não mandam os senhores são empregados do povo quem manda é o povo tá teu patrão é o povo não interessa se ele votou em você ou não ah não vou ajudar essa pessoa eu não vou aprovar essa lei porque vai favorecer tal bairro lá e eu não tive voto tem nada a ver tá então todo político deveria pensar no povo não em si próprio tá essa verba é a de 2000 inclusive é pensar no seu próprio bolso né vai aumentar bastante aí o o a verba mas de acordo com informações do vereador Júlio César da Silva é essa verba denisatória ela tem que ser solicitada pelo vereador então vamos lá se ela passar de qualquer forma parece-me eu não tenho certeza ainda do teor dela eu vou estar dia 20 cobrindo isso daí parece-me que ela tem que ser solicitada pelos vereadores que tem interesse nela obviamente aí né o alvo está colocado no peito do vereador mostrando eu pedi mais 2 mil de salário eu aumentei meu salário mais 2 mil reais né então o alvo vai estar estampado no peito do vereador obviamente a gente está aqui pra cobrar a gente está aqui pra dar voz uma população apesar de muitas vezes a população nem merecer eu tive um exemplo claro na cidade de Jacutinga ontem 100% das pessoas que eu conversei não concordam porém não quiseram dar a cara a tapa somente o zebrinha que ele falou de qualquer forma população de Jacutinga estou à disposição quem quiser se pronunciar estou aqui pra ouvir pra poder mostrar também a sua indignação com relação a esse projeto aí vai alguém falar que nem falaram lá em Monticião o que esse cara veio fazer aqui lá em Monticião é assim fala alguma coisa o prefeito já se empomba todo diretor de pato já fica azedo dizendo que eu não tenho que estar lá porque eu não moro em Monticião eu não moro em Jacutinga eu não moro em outra cidade que eu moro em Ourofino aí o cara vem se empomba dizendo que eu não tenho como eu falei num vídeo anterior para o prefeito da cidade de Monticião eu sou um cidadão do mundo tá aonde meus serviços forem necessários eu vou procurar prestá-los na melhor forma possível então tá aí o espaço está aberto liguei ah, falei isso antes que eu esqueça liguei também para o presidente da casa o vereador Panizolo liguei três vezes ontem e mais duas vezes hoje e não fui atendido tá então de qualquer forma fica o espaço aberto viu presidente a hora que o senhor quiser falar comigo quiser falar sobre esse projeto estou aqui à sua disposição para te ouvir ok muito bem agora eu vou me despedindo por aqui pedindo novamente quem não é inscrito no nosso canal se inscrever aí ativar o sininho de notificações é se inscrever também no nosso perfil oficial do Instagram tá passando para você o Instagram do canal aí embaixo então por favor vai lá porque a gente está fazendo umas promoções bem legais aqui dos namorados e as promoções com relação a premiação para os inscritos são feitas no Instagram não no YouTube outra coisa importante é que pelo Instagram você já tem os spoilers do que vem por aí então já tem aquela informação olha vai vir uma matéria assim 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 você vai ter alguns segundos informando o que vai ter no Instagram os vídeos complexos não são postados porém os spoilers as informações do que vem por aí você também assiste lá tá bom então até a próxima valeu canal sul das gerais dentro da notícia E aí E aí